Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Sejam todos muito bem-vindos, como sempre, é muito bom te receber. Obrigado pelo seu carinho, tá? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Final Fantasy XVI, na verdade, como está sendo a minha experiência inicial, né? Eu não pude trazer um review para vocês antecipado, nem sei se vou trazer um review posterior, né, completo do game, porque o game é extremamente grande, né? E como a gente tem que jogar X horas por dia, por conta do embargo e tal, a gente vai terminar daqui muito tempo, até sair um review já era o timing e tal. Então, assim, não teremos review desse game, né? A gente recebeu o game agora, muito em cima, aí um dia antes do lançamento. Mas eu queria dizer para vocês como que está sendo a minha experiência nessas poucas horas que eu joguei. Eu devo estar aí com, sei lá, contando tudo, eu acho que umas 10 horas de gameplay e tal. E eu gostaria de falar para vocês o que eu tenho notado como ponto positivo e o que, para mim, é ponto negativo, pelo menos, até esse momento que eu estou gravando esse vídeo, tá? Peço para vocês, por gentileza, né, que assistam até o final e, se possível, também coloque a opinião, né, caso vocês estejam jogando, ou mesmo caso vocês estejam acompanhando conteúdos do jogo aqui na internet, comentem o que vocês vêm achando, tá bom? Bora lá! Primeiro, galera, eu quero comentar com vocês o que eu estou gostando, né? Vamos aos pontos positivos primeiro. A primeira coisa que eu tenho que falar, acho que não tem como, né, não ser a primeira coisa, é o combate do jogo. O combate do jogo, ele agora é total, né, ação, ele é agora aquela pegada hack and slash. Sim, é completamente Devil May Cry, sim. E não vou mentir para vocês, foi o que me fez ficar instigado pelo game, desde que eu vi, né, os anúncios, as coisas sobre ele, os gameplay, enfim, pela primeira vez, há muito tempo atrás. O combate foi o que mais me chamou a atenção, foi o que mais me fez ficar hypado. Eu gosto muito desse lance de coisinhas brilhando na tela e coisas explodindo e coloração e eu acho muito legal. E casa, né, no universo de Final Fantasy. Primeira coisa, já tirando dúvidas aí, que sempre me perguntam aqui no canal. Galera, para você jogar esse Final Fantasy, né, o 16, você não precisa ter jogado outros, tá? O jogo, ele vai te explicando o que é necessário você entender e é bem de boa, é bem de buenas. Você não é obrigado a conhecer outras histórias, até porque cada Final Fantasy tem a sua própria história, tá bom? E eu tô adorando, eu tô adorando. Voltando ao combate. O combate, ele tem várias mudanças, né, tem de você poder alternar entre poderes, porque conforme você vai derrotando os Eicons, né, os Dominantes e os Eicons, que são aqueles monstros, né, os Summons, né, da franquia e tal, você vai recebendo aí uma... Cara, eu acho que eu posso chamar de elemento Mega Man, tá ligado? Porque o Clive, ele vai pegando uma parte, né, do Eicons dos Dominantes e você vai podendo trocar isso com o L2 do controle. Você vai trocando o Eicons, podendo fazer combos absurdos, tá? Você pode fazer combos com um só Eicons específico, né, por exemplo, você começa com o Eicons do Fogo, faz um monte de coisa com ele, aprende bastante coisa. Árvore de habilidades é gostoso, que tem bastante coisa pra você poder acrescentar, mudar, não só no próprio personagem, no Clive, como também no Eicons que ele tá utilizando. Você consegue comprar algumas habilidades, não são tantas pros Eicons, mas fazem diferença, vai por mim. O último estágio é absurdo de cada um, né? Depois, conforme eu falei, você vai pegando outras partes, né, outros Eicons e aí você vai misturando esses combos, cara. Eu tô apanhando pra caramba ainda, tá? É fato, tô ainda muito cedo no game, mas, galera, você vê as possibilidades e quando na cagada eu acabo acertando uma ou outra, assim, um combo misturando várias coisas, eu fico muito feliz, porque sim, é muito legal, saca? Então, assim, o combate pra mim é de longe, assim, o maior atrativo do game. Em segundo lugar, pra mim, cara, pô, com certeza é o enredo, cara. O enredo do game é muito brabo. Eu não joguei muitos Final Fantasy, né, mas dos que eu joguei, a pegada era bem amistosa no enredo. Aqui não, mano, aqui o negócio é muito pauleira, cara. Se você tá esperando aí jogar um Final Fantasy com foco em amizade, sorrisos, piadinha... Não, tá? Aqui o negócio é porrada, sangue, violência, traição, plot em cima de plot. Cara, desde o começo, desde o primeiro capítulo, você fica abismado. Quem terminou a demo, né, o ato 1, eu tenho certeza que você terminou ela chocado com o que você viu. E o jogo, aparentemente, é inteiro assim, cara. É só pedrada emocional, é só soco no estômago, é sangue pra tudo quanto é lado. Fiquei impressionado num momento que o Clive ficou com mancha de sangue até no cabelo e aquilo foi levado até pra CGs do jogo e tal. Cara, isso é muito legal, detalhes como esse. Mas, enfim, o enredo. O enredo do jogo, ele é pesado. É dito, né, já é sabido, né? Uma vez eu falei essa palavra, sabido, me criticaram nos comentários. Pesquisa aí, existe sabido. Então, é sabido que os produtores, a galera envolvida com o game, né, assistiram Game of Thrones, tiveram Game of Thrones como inspiração. E a inspiração é tanta que tem até personagens dentro do jogo que são literalmente copia e cola de personagens de Game of Thrones. Eu não vou dar spoiler, mas quem estiver jogando já tá ligado do que eu tô falando. Então, assim, o enredo, ele é pesado. Não se apegue a personagem nenhum. Porque logo no início eu me apeguei a um personagem e me ferrei, que ele morreu rapidão e eu fiquei muito puto. E tá nessa pegada aí, cara. O enredo tá me chamando muito a atenção. E quem já zerou o jogo, né? Amigos que já zeraram, fala, Calil, isso aí é a ponta do iceberg, meu amigo. Se prepara que o negócio só melhora. Tô ansioso. Cara, uma coisa que tem me chamado bastante atenção são os detalhes dos personagens num todo, tá? Não digo só do Clive ali, do Cid, dos personagens que mais aparecem. Não, cara. Os NPCs, né? Os inimigos. Cara, eu tô achando muito louco o traje, né? Que colocaram as armaduras. Vocês sabem que eu sou vaquinha de roupinha, né? Eu adoro esse lance de armaduras, trajes, esse tipo de coisa. E aqui em Final Fantasy, se você curte também, você não vai se decepcionar. Porque tá muito bonito o detalhamento dos inimigos, cara. Que você enfrenta principalmente, assim. Os caras usam cada armadura louca. Que eu falo, caraca, eu queria que o meu personagem usasse isso aqui. Mas vai acabar não usando. Mas enfim, tá muito louco. Os acons, meu Deus do céu. Como eles estão incríveis. Ivert, mano, tá brabo demais. O Jim, brother. É absurdo. Enfim, garuda. Tá tudo lindo, cara. Nesse quesito aí de detalhamento, né? Dos personagens. Eu achei muito legal. Embora muita gente aí não esteja gostando da expressão. Cara, eu tô adorando a expressão dos personagens. Dá pra ver bastante no modo foto também, em detalhes. Mano, tá muito legal essa questão de detalhamento de traje e personagem no game. Na minha opinião. Cara, um detalhe que eu vou passar rapidinho aqui pra vocês. E que eu achei, assim, bem incrível. É que eles colocaram... A acessibilidade do jogo, né? Está em próprios elementos do gameplay. Não dei uma olhada pra ver se realmente tem facilitadores nas opções. Mas existem facilitadores no próprio jogo. No game, você tem três slotszinhos ali pra você colocar assistência, né? Digamos assim. Se você é um jogador nato de Devil May Cry, provavelmente você não vai querer utilizar isso aí. Porque você é rápido nos comandos, nos combos e tal. Mas pra quem não é hábil nesse tipo de game, por exemplo, eu, né? Você tem como usar facilitadores que permitem com que você faça um tipo de combo específico de maneira automática. Que ao te atacarem, apareça um quick time pra dar tempo de você esquivar. Boosts de defesa, boosts de ataque. Então, assim, esse game, ele é pra todos os públicos, tá? Se você, muitas das vezes, olha o gameplay e fala Mano, isso aí é muito pra mim. Eu acho que eu não vou conseguir fazer tudo isso aí que esse cara tá fazendo. Mano, você vai conseguir com esses facilitadores. Então, que não sejam essas coisas bonitas, mirabolantes que você vê nos gameplays por aí. Motivo pra te afastar do jogo. Porque, acredite, você vai ser capaz de fazer a mesma coisa treinando e tal. Ou utilizando esses facilitadores. Eu me lembro que uma vez, os próprios diretores, eles estavam fazendo um exemplo, né? Desses anéis, desses facilitadores e tal. O cara só ficava apertando um único botão e o boneco fazia tudo sozinho. É lindo. Então, assim, isso é legal. Porque, embora pra você, talvez, né? Seja algo assim, ah, eu não preciso e tal, não sei o que. Pra muita gente, isso é uma barreira gigantesca, mano. Que vem ao chão. É uma parede que é detonada. Então, assim, eu acho muito bacana quando eles colocam, sim, bastante elementos, né? Facilitadores. Seja nas opções de acessibilidade mesmo. Ou, no caso aqui, que pra mim foi bem inusitado. Eles colocarem no próprio gameplay. Eu acho muito legal. Porque mais e mais pessoas vão poder jogar o game. Curtir o game da maneira que eles quiserem. E que eles puderem também. Então, ponto positivo aí. Trilha sonora. Puta merda. Quem é fã de Final Fantasy e acompanha a franquia há tempos, sempre diz pra mim a seguinte frase. Calil, todo Final Fantasy, a trilha sonora é absurda. Olha, se todos são, eu não sei. Mas dos que eu joguei, realmente é algo que pega e chama atenção. Aqui não é diferente. Galera, é inacreditável o cuidado. A trilha sonora que eles colocaram, as músicas em momentos calmos e em momentos de batalha. Eu não sei se todos os Final Fantasy são assim. Comentem, por favor, você que já jogou muito deles. Muitos. Se é assim. Uma coisa que me chamou muita atenção é que conforme você está na fase, ali andando, caminhando, explorando. Você tem uma melodia tocando, certo? Essa melodia vai tocando ali com poucos instrumentos, coisa bem suave e tal. Aí aparece um inimigo, a mesma melodia, ela continua tocando, só que aí ela tem uma string violenta, cara. Uma ascensão violenta de violinos, tubas, mano, chelos, deixando um negócio. É, coral, né? O coral, a galera cantando, tá, 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 tá. Terminou o combate? A mesma melodia. Na hora ela volta pra aqueles instrumentos mais serenos. Então, tipo assim, é a mesma música, só que na minha opinião elas foram gravadas inteiras duas vezes, né? Uma só melódico, tal, calminho, com poucos violinos, flautinha ali de boa, tal. E outra completamente em intensidade altíssima, com vários violinos, como eu falei, trompas, trompetes, cello, coral. Pra que, no momento que o jogador estiver explorando e ele passar pra um combate, automaticamente substituir por aquele ápice e depois voltar. Cara, eu achei isso espetacular. Eu achei isso espetacular. Eu não sei se é uma característica de Final Fantasy isso, tá, ou se é algo só pra esse jogo. Eu só sei que me chamou muito a atenção. E pensando rapidamente aqui, eu não me lembro de outro jogo que tenha feito isso. Com certeza, pode até ter, né, tal, mas eu não me lembro agora rápido pra dizer. Então, assim, eu tô apaixonado por isso que eles fizeram nesse game. E, assim, pra encerrar, assim, tem muita coisa, né? Mas, assim, algo que tem sempre me deixado de boca aberta, mano, observando, são as cutscenes que eles colocam nos combates, principalmente nos combates com os Eikons, né? Velho, recentemente eu derrotei a Garuda. Cara, que absurda é aquela cena em que os dois ficam se enfrentando na cutscene, cara. E é tudo em game, né? São cutscenes, pelo menos, né, me corrijam se eu tiver errado, mas aparentemente é tudo em game, cara. Tipo, com a engine do jogo. Cara, é absurdo. Logo no início também, quando o Ifrit tá enfrentando a Fênix também, é surreal. Essas cenas, cara, realmente, se você não viu, se você não jogou, que na hora que você jogar, eu não tenho dúvidas que você vai ficar espantado com a qualidade dessas cenas de combate dos Eikons, principalmente, né? Tem dos humanos também ali, do Clive, é muito legal, inclusive, mas as dos Eikons é que sai as coisas na tela e brilha, explode. Então, chama bem a atenção. Comenta aí o que você tem achado dessas cenas, tá? Bom, agora eu vou falar pra vocês o que eu não tô curtindo, o que até o momento, hoje aí, ó, dia 22, né, data do lançamento do jogo oficial, até agora, pra mim, ainda... Bom, eu acho que é unânime, né, a performance do game não está perfeita, né? O jogo é do nada, mano, ele cai muito o FPS, ele cai muitos frames, tá? E a resolução também. Existem até já sites, né, que trabalham nisso, a Digital Foundry mesmo, fez análise de que o jogo, em determinados momentos, ele chega até mesmo a 720p no modo performance. E, cara, jogar esse jogo no modo performance é muito gostoso por conta da fluidez do combate. Mas eu conheço amigos que optaram por jogar no 30, né, no modo gráfico, pra não ter essa percepção tão brusca de queda de frame, né? Não julgo, né? Você ganha no gráfico e tal, e tudo bem. Mas eu gosto, sempre que possível, jogar no modo desempenho. E aí eu tenho notado bastante disso. Durante o combate em si, mano, pra ser bem honesto pra vocês, durante o combate, onde as coisas estão, é mais, pelo menos, pra mim, tá sendo mais raro ver, notar, né, essas quedas, saca? Entrou em combate, o negócio é bem fluido mesmo, tá? Pelo menos o que eu tô notando. Parando pra pensar aqui, é isso aí. Só que, depois que sai do combate e você vai explorar, é na exploração, bizarro, né? Era pra ser o contrário, né? Mas na hora da exploração, que eu tenho notado que cai bastante, cara. Entrando, né, em lugares do mapa, né, que são mais fechados e tal, você vai fazer um 360, assim, você nota que ele dá uma queda brusca. Mas no combate tá melhorzinho. Mas ainda assim, eles precisam dar uma estabilizada nisso aí, cara. Porque eu achei que esse jogo, realmente, ele ia dar ali os 60 frames, tal, prometidos. Mas não, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, não tá, beleza? Outra coisa que, geralmente, eu não gosto muito e não tenho opção de tirar, pelo menos até agora, é o lance de motion blur, né? Quando você dá um 360 no boneco, assim, a tela fica toda turva, assim. Eu não acho ruim esse efeito. Eu até acho bacana, mas ele bem dosado, saca? E aí, eu fazendo live com o pessoal, eu fiquei procurando o feito doido lá, a opção, e não existe. Inclusive, alguém na live comentou que é num patch, né, que talvez disponibilizem hoje ou amanhã, não sei, eles vão tá adicionando esse botão. Então, se eles já adicionaram esse botão no momento em que você tá vendo esse vídeo, no momento em que esse vídeo for ao ar, tal, desconsidera, beleza? Mas até agora que eu tenho jogado, não existe essa opção. Então, o motion blur é muito forte, né? E isso tem me atrapalhado um pouquinho. Mas é pessoal meu, tá? Outra coisa que eu não curti muito foi o lance de que eu achei... Isso aí pode ser falta de atenção minha de não ter percebido isso antes, ou de não ter visto entrevistas o suficiente, caso eles tenham falado sobre isso. Mas o jogo, ele não é mundo aberto, tá, pessoal? Ele é tipo um gore of war da vida, assim. Ele é semi-aberto, tá? Existem lugares onde você vai ter uma área um pouco maior pra você poder explorar, mas ele não é um Final Fantasy XV, por exemplo, tá? Você não tem um mundo aberto pra você realmente fuçar onde você quer. Ele é um jogo de corredor, tá? Ele é, sim, um jogo de corredor. Agora, muitas das cenas, pelo menos até o momento em que eu tô jogando... Galera, sempre foquem que tudo isso que eu tô falando pra vocês são com, sei lá, mano, 10, 12 horas de gameplay. Tem muito ainda a ver do game, tá? Mas por hora, essas minhas primeiras impressões, tudo que eu tenho passado até agora, tem me feito acreditar, sim, que é um jogo de corredores, tá? Com momentos específicos onde o jogo te permite explorar um pouquinho a mais. Mas seria incrível se esse jogo realmente tivesse um mundo aberto vasto, né? Mas não é isso, pelo menos, por enquanto, não. Galera, essas são as minhas impressões iniciais. O que eu tenho achado de Final Fantasy XVI até o momento. Eu sei que é pouquíssima coisa. O vídeo aí não deu nem meia hora. É, porque realmente eu tenho poucas coisas a falar até agora. Eu já disse, nós recebemos muito em cima o game. É, quase não recebemos. Então, eu não vou fazer uma análise completa. Porque tem muita coisa pra gente poder trabalhar ainda por esses dias, por esses meses. Então, eu tô dando essas minhas primeiras impressões. Se alguma coisa realmente for muito fora da caixinha, né? Eu volto a comentar aqui com vocês. Eu faço um outro vídeo adicionando isso. Não tem problema nenhum, tá bom? Então, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Vou deixar agora no final o cardzinho da playlist de Final Fantasy XVI pra que você possa acompanhar tudo que a gente vem produzindo e ainda vai produzir do game, tá bom? Beijo no coração. Sucesso. Até a próxima, se Deus quiser. Brigadão, gente. Valeu. Tchau, tchau.